E-ei, Metatão. Sim, Alvis. O que eu queria? É... Eu acabei de instalar novos drivers de equilíbrio no seu sistema. E parece que você vai ter que calibrar eles novamente. É... Ok, Alvis. Como eu vou fazer isso? Ah... Pelo menos você vai ter que passar um pouco e tal... Mas... Prometo que não vai durar muito. Talvez... No máximo... Duas horas. Eu acabei de instalar novos drivers de equilíbrio no seu sistema. Sinto muito, mas... Não tem outra maneira. O peso, o salto, os equipamentos... São tão únicas que não posso encontrar qualquer coisa. Ah... Quem foi o pastor? Eu acabei de instalar. Eu acabei de instalar. Ei, senta esse pouco. O que tá fazendo aí? Deus, o que você tá fazendo aqui? Bem, a doutora me chamou para assistir os animes. E eu meio que fui de ir na oportunidade certa. Mas ei, o que você tá fazendo aí? Talvez mais a gente tá aqui normal. Pronto! Ei, segura aqui, segura aqui, papo reto. Pera aí, papo, eu tenho os brejos da vencida aqui. Meu Deus, que da hora. Isso é muito ruim. Tchau, tchau.